Tem muita presença ali no meio. E já perdeu o Charles, né, Munique? Exatamente. Muito bem, pra você acompanhando a nossa transmissão esportiva, já já a gente vai estar de volta pra esse clássico. É o Encontro dos Líderes. Vamos aos nossos anunciantes, já já a gente volta. Peladão 2023, oferecimento. Centro Médico, Rádio Imagem. Igo Contador. Açaiteria da Dila. Secretário de Finanças, Paulo Vinícius. Melis Bodas. Oferecendo o melhor aos seus clientes. Realização, Prefeitura Municipal de Tibiras, cidade de todos. Muito bem, pra você acompanhando a nossa transmissão esportiva, já estamos de volta para o quinto e último jogo. Lembrando, quinto e último jogo, porque na tabela são cinco jogos, mas infelizmente não tivemos aí, né, o terceiro jogo. E aí a gente já está aí na quarta partida de bola rolando, o quinto jogo da tabela. Pirambu e Barcelona. Barcelona e Pirambu. É um clássico. Muita gente, né, esperando por esse momento. Lauro Júnior vai ser o Encontro dos Líderes. Mas nessa partida saberemos se o Barcelona continua na liderança ou se o Pirambu assume aí o comando, né? É, o jogo bastante esperado, né? O líder contra o vice-líder. O Barcelona é 100% de aproveitamento, né? Ganhou todos os jogos que disputou. O Pirambu, na última partida, deu uma vacilada. Venceu o jogo por 4 a 0 e deixou, excedeu o empate. Né, mas é um bom duelo esperado, né? De duas grandes equipes, né? De bons valores de ambos os lados. Tem aí jogadores de qualidade técnica. Tem o Erigol aqui, né? Lado do Barcelona. Temos aqui o Hudson. Né, o Camisa 10 aqui pelo lado do Pirambu. E outros bons valores aqui dentro desse jogo, né? Josimar, que fez três gols, né? Na última partida, já batendo de fora da área. Né, o Vinícius aqui, jogador que joga muito bem, organiza o meio-campo. Então vai ser um jogo muito disputado, um jogo muito bom. E vai vencer aquele que aproveitar melhor. Aquele que tiver mais competência nas finalizações, né? Aquele que criar as finalizações e conseguir transformar essas finalizações em gol, né? A arbitragem é do meu amigo Vanilso. E o outro, Vanilso, quem é o outro árbitro? É o Rogério, né? Exatamente. Vanilso e Rogério. Então tá aí, uma boa arbitragem, né? Pra esse grande jogo do líder contra o vice-líder. Vamos lá, você, Jota. Muito bem. Já em campo ali as duas equipes, os dois capitães aí já recebendo as instruções do árbitro Vanilso Moana. Que é o Erivelton, o Erigo e também o Hudson da equipe do Pirambu. É o encontro de líderes dessa edição do torneio de peladas. Humberto Carlos de Souza, Barcelona e Pirambu. Pirambu e Barcelona, pra você acompanhando, é o clássico do torneio de peladas. Humberto Carlos de Souza nessa nova geração. Tá aí o Barcelona no comando do Josimar, que é capitão e presidente. Fala, Romenig. Só uma informação aqui do Silvio, que tem 19 pontos o Barcelona e 15 o Pirambu. Mesmo a equipe, mesmo o Barcelona perdendo, ainda fica na liderança. Eu achei que era 16, mas na verdade, mesmo sem 16, só empatava. Agora chama atenção também, Jota, que as duas equipes estão invictas, né, Romenig? É, se fosse 16, com a vitória do Pirambu, saia empate, né, o número de pontos e aí os critérios de desempate, né? Mas muito bem, mesmo perdendo, o Barcelona continua na liderança. É o líder absoluto nesse clássico. Começou, bola rolando, primeiro escanteio do jogo. E a liderança, e as duas equipes sem fim, né, Jota? Com certeza, pra você acompanhando, bola levantada na área. Quem aparece por ali, o Dedê. Tentou a batida, e o Armando tava por ali, já esperando a sobra, não chegou a bola. Recuperação do Pirambu, o Hudson sai jogando com o Lucas, se atrapalha. Recebeu a carga, foi pro chão, não foi falta, tá valendo. Pra você acompanhando, estamos no último jogo dessa rodada. Pirambu e Barcelona, o Barcelona, mesmo perdendo, como disse o Silvamon, já fez a correção, né? Não perde a posição pra equipe do Pirambu. Pirambu, que vem aí em busca de uma única vitória, pra garantir de vez, 100% a sua classificação. E aí vem em busca aí dessa vitória, justamente nesse clássico contra o líder Barcelona, que já está ali com a sua cadeirinha, sentado tranquilamente, só esperando a finalização da fase classificatória. Da 33ª rodada do torneio de peladas, Humberto Carlos de Souza, estamos na 7ª rodada, 5º e último jogo, pressão da equipe do Pirambu. Corte feito pelo Josi, e ela acaba saindo, é lateral em favor da equipe do Barcelona. Já cobrado, Jardel, bateu-te longe, e ela passa perto do gol do Vinícius. Goleiro Vinícius, ali todo de vermelho, né? Defendendo as cores do Pirambu. 0x0, primeiro minuto de jogo pra você acompanhando a nossa transmissão em toda Tibiras, zona rural, receba o nosso abraço. Chega por aqui o Jardel, tentava passar, corte feito pelo Vinícius. E o Rogério está marcando reposição aqui pra equipe do Pirambu. Vinícius, goleiro, sai jogando. Olha a bola passada muito, mal por pouco, não alcança ali o Eri Velton. Uma bola do Josi, né? Pra... O seu parceiro aqui de zaga, e acabou quase que complicando. Olha aí o Josimar na sua primeira tentativa, corte feito. Jardel, bateu mais uma, e ela passa com perigo. Mais uma tentativa do Jardel, camisa 10, e ela passa, dessa vez passou perto do gol do Vinícius. Primeiro tempo, 0x0, 2 minutos e 40 segundos de bola rolando. Tentava por ali, duas finalizações. Tentava por ali o Lucas, mas ele não evitou a saída e a bola acaba saindo, é lateral, já valendo. Duas finalizações, levando perigo pro gol do Pirambu. Camisa 5 da equipe do Barcelona, me parece que é o Rodrigo. Camisa 5 da equipe do Barcelona. O Hudson, briga. Melhor pra Hudson. Olha o Isar, tem espaço. Enfrentou a marcação do Jardel. Foi barrado ali pelo Armando. Recupera a bola pra equipe do Barcelona. Já sai jogando ali o Edvaldo. Dedê, tem espaço. Atrás aqui pra o Armando. Vai jogando com o Rodrigo. Volta no Armando. O Dedê pede sozinho. Josimar pede pelo meio. O Dedê prefere levantar na área buscando o Jardel. O corte feito pelo Valmir da equipe do Pirambu. É lateral, já cobrado em favor da equipe. Olha aí, nosso amigo Júnior Melo, rapaz. Tá acompanhando. Muito obrigado, Vander Nilsson. Tá aí as fotos aparecendo aí nessa última rodada. Maria de Deus, também acompanhando o mutirão. Um abraço a todos os internautas. Olha aí, rapaz. Vander Nilsson e seu filho aí, acompanhando, né? A nossa transmissão esportiva. Muito obrigado aí, Zagueirão Vander Nilsson. Olha aí, rapaz. Olha o forrozinho pé de serra aí. Zé Crisorte, o vovô do Arrocha. Fazendo aí sua apresentação aqui no campo do mutirão, né? Animando ali. Todo o pessoal que estão ali nas barracas, né? Acompanhando aí o torneio de peladas. Humberto Carlos de Sousa. Enquanto a bola tá rolando aqui. Triângulos, a bomba, o pandeiro. Acompanhando lá, né? Olha aí, Jota. Muito bem. Olha aí, Jota. Chico. Saboneiro Chico Teófilo e sua banda, né? Forrozinho pé de serra. Olha a batida ali. Se atrapalha a zaga da equipe do Barcelona. Tá aí, reclamação aqui do banco. O Rogério já chama ali a atenção do Diná. E a bola tá rolando. Armando sozinho. Josimar pede. Ele volta atrás com o bebê. Josimar. Que abriu por ali o Luiz Fernando. Recebe. Ele volta aqui pro Armando. Tem espaço. A marcação tá longe. Olha o Josimar bateu de longe. Mais uma tentativa do Josimar Romenigui. É, mais uma tentativa. O Josimar que no jogo passado chutou muito, mas também andou fazendo os golzinhos. E quem tá acompanhando a gente é o Raimundo em São José do Rio Preto. Ele que é compadre do Silvio Ramon. Muito bem. Por aqui o Josimar de Calcanhar. Deixou a batida do Jardel. Em cima do Valmi. Ela sai. É escanteio. Escanteio em favor da equipe do Barcelona. Que tá pressionando o Pirambu. Nesse início de primeiro tempo. Cinco minutos. De bola rolando. Zero a zero. Mais uma bola levantada na área. Jardel. A batida do Luiz Fernando. E ela passa perto. Muito perto do gol do Vinícius. Tá pressionando nesse primeiro tempo a equipe do Barcelona. A equipe do Barcelona que já está classificado com 100% de aproveitamento. O Pirambu não conseguiu finalizar ainda, Jardel. Ainda não. O Pirambu não conseguiu ainda. Quatro finalizações do... Vamos ver se é o primeiro agora, né? Tentava por ali. Mas foi pressionado ali pelo BB. Quatro finalizações, Jardel. Do Barcelona e nenhuma do Pirambu, né? Nenhuma do Pirambu, né? Seis minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Melhor aí pra equipe do Barcelona que tá buscando gol. Pra abrir o placar aqui nessa quinta e última partida da sétima rodada do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza. Lá na zona rural de Timbiras. Um abraço pra todos do Morro Branco. Pra você aí no Morro Branco acompanhando a nossa transmissão esportiva no Bar do Careca. O nosso abraço. Muito obrigado pela audiência e a companhia de todos os domingos. Tá aí a tabela aparecendo aí no seu visor pra você acompanhar a classificação. Olha o Jôs. Tem espaço. Foi pro chão. Falta marcada pelo árbitro Rogério. A primeira de perigo em favor da equipe do Pirambu. Romenigui. Exatamente. O Rogério é um juiz que apita muito próximo ao lance. Por isso apita com muita convicção. E foi realmente falta. E é uma falta que pode levar perigo contra a equipe do Barcelona. Placar zero a zero informando a Prefeitura de Timbiras e Paulo Pinturas. Paulinho Pinturas. Muito bem. Um abraço pra o professor Zé Filho. Também na nossa transmissão esportiva. Por ali já organizando a pelota pra cobrança. Já tomando ali a distância. O Rogério vai lá pra conferir. É o camisa 17 da equipe. Da equipe do Pirambu. O Josi. Josi pra cobrança. Bateu direto. Olha o toque do Edvaldo. Não. O goleiro Edvaldo parecia que tinha tocado na bola. Mas ela passa direto. Primeira finalização, né? De bola parada, né? De bola parada com o perigo. Ali pra o goleiro Edvaldo. Já sai jogando com o Dedê. Sai por aqui com o Armando. Essa dupla tá se entendendo muito, né? É a dupla de zagas da equipe do Barcelona. Tem jogado Dedê e Armando. Muito boa. Pra você acompanhando a nossa transmissão. Também lá no povoado Flores. O nosso abraço. Josimar armou o chute. Preferiu tocar com Luiz Fernando. Na batida de longe. Ela bate na rede. Pelo lado de fora. Na tentativa do Jardel. Que já virou de lado. Estava jogando aqui pela direita. Foi lá pra esquerda. O Jardel da equipe do Barcelona. Josi. Toque pro meio. Achando aqui o Hudson. Vinícius. Volta atrás com Josi. Já pede por ali. O jogador Valbi. Ele prefere o Lucas. Lucas. Lucas protege. Volta. Valmir. Isar. Tabelinha. Um, dois. Tentava aqui a devolução. O Vinícius pro Isar. E a bola sai em lateral em favor da equipe do Barcelona. Na briga entre o Josi e o Erivelto. O Erivelto acaba finalizando sem nenhum perigo pra o goleiro Vinícius da equipe do Pirambu. 0x0. Primeiro tempo. Nove minutos pra você acompanhando. É o clássico dos líderes. Fechando essa sétima rodada do torneio de peladas. Humberto Carlos de Souza. Tá chegando. O Pirambu. Tentava por ali o Lucas. Não aparece ninguém. Agora sim. Tentou. Aqui com o Vinícius. Não dominou. E ela se perde. Sai saindo. Jogando o Luiz Fernando. Tentou a finalização. De longe. Muito longe. É apenas reposição pra equipe do Pirambu. Josi. Já sai jogando. Tem espaço. Já pede o Vinícius. Ele tenta. O Hudson no meio. Sai do primeiro. Tenta sair do segundo. Vai procurando ali o espaço. Aparece ninguém pra jogar com o Hudson. Agora sim. Tem espaço com o Isar. enfrenta a marcação do Rodrigo. Vinícius no meio. Sozinho. Luiz Fernando na marcação. Josi. Para. Olha. Bateu direto. Só faz a proteção ali o Armando. E ela passa à direita do gol do goleiro Edvaldo. Que já sai jogando com o Dedê. Dez minutos do primeiro tempo. 0x0 Barcelona e Pirambu. Muita gente acompanhando em casa. Já estava aí na expectativa desse grande clássico dos dois líderes dessa competição. Barcelona e Pirambu. 0x0. Dez minutos e trinta do primeiro tempo. Edvaldo. Sai jogando com o Dedê. Tem espaço. Chega ali o Hudson. Para pressionar. Ele sai jogando com o Armando. Chega o Luiz Fernando para buscar a bola. A tentativa ficou na marcação do Vinícius. Ainda recuperação é da equipe do Barcelona. Que sai jogando no seu setor defensivo. Trocando passes ali entre os zagueiros. Armando e o Dedê. Josimar. Vai perder. Perdeu. Puxou ali o Isao. Josimar não conseguiu dominar. E aí fez a falta. Puxando ali o short do jogador Isao. Que já tinha um espaço muito bom. Para armar o contra-ataque da equipe do Pirambu Romenigue. Exatamente. Uma falta que vai levar muito perigo ali contra o goleiro da equipe do Barça. É. Teve até uma reclamação aí. Pelo não aplicação do amarelo. Né, Munique? Segundo o torcedor ele já tinha um amarelo. Na cobrança o Hudson. Camisa 10 da equipe do Pirambu. Vai bater direto. Bateu direto. E ela passa muito longe do gol do Edvaldo. que vai ali fazer a reposição sem nenhuma pressa. Sai jogando com o Dedê. Então no caso aí, Munique. O segundo cartão amarelo é... Muito espaço. Amarelo para amarelo. Vermelho, né, Munique? Exatamente. É isso que o torcedor está reclamando. A equipe do Barcelona. Josimar vai botar na área. Tentando achar ali. Olha a sobra. Que chance desperdiçada. Que bela defesa do Vinícius Munique. Exatamente. O Erigol não estava... A bola caiu muito longe dele. E ele só apenas fez o que podia fazer. E o goleiro, com muita sorte, fez o desvio. Mandou pela linha lateral. É uma grande oportunidade. Ele apenas escorou. E ali o Vinícius fez uma ótima defesa. Olha a bola batida de longe. O Vinícius fez uma defesa importante aí, né? Evitando aí o primeiro gol da equipe do Barcelona. Jota, são 10 sinalizações do Barcelona contra 3 do Pirambu. O Barcelona está muito melhor nesse jogo. Muitas finalizações. Escanteio em favor da equipe do Barcelona. Quem vai para a cobrança ali é o Jardel. Está aí, ó. Aí ele escorou. A bola pegou mal, né? Parece que bateu ali embaixo na sola do pé. Gol perdido, viu, senhor? Uma chance desperdiçada da equipe do Barcelona pelo Everton. Olha o Jardel enfrenta a marcação do Vinícius. E o Vinícius, goleiro firme. Olha quem está aí hoje na zaga ali do Barcelona também. É o Adão fazendo a sua estreia na equipe do Pirambu, rapaz. Estava tentando ali conhecer quem era aquele jogador ali. É o Adão. Adão, camisa 4. Bola batida. Por pouco, o Luiz Fernando não chega para fazer ali aquele toque majestoso para o gol da equipe do Barcelona. Está atacando a equipe do Barcelona. Olha o Lucas. Tentou ajeitar para o chute. Foi cortado na tentativa do Valmir. Bate na canela. Sai lateral. Lateral em favor da equipe do Barcelona. Já cobrado. Josimar sai do primeiro. Enfrenta o Vinícius. Tem espaço. Tô atrás. Luiz Fernando. Levantou na área para ninguém. Ela acaba saindo. É apenas arremesso de reposição para o goleiro Vinícius da equipe do Pirambu. O Adão já abre por ali pedindo. Ele prefere jogar pelo meio. Tentando achar ali o Woodson. Tentou dominar no peito. Ajeitar para alguém chegar. Ninguém chega. E aí é a recuperação da equipe do Barcelona. Armando. Dedê pede. Recebe. Abre por ali o Luiz Fernando. Também já recebeu. Tenta fazer a ligação com o Erivelto. Faz ali. O pivô. Ninguém aparece. Ele estava tocando errado. Recuperação da equipe do Pirambu. Izar. Já tem espaço. Está pedindo. Ele prefere jogar com o Lucas. Lucas tentou dominar. Não consegue. Sobra para a equipe do Barcelona. Erivelto. Luiz Fernando. Tentou aparecer alguém ali. O Dedê. Já recebeu. Vai botar na área. Tentou botar na área. Ela explode no Lucas. E acaba voltando aí para o domínio da equipe do Barcelona. Dedê armando. Sozinho. Tem espaço. Espera aparecer alguém. É, Jor. O problema do Pirambu, Jor. Sai jogando ali com o Dedê. O Pirambu não está conseguindo. O Dedê vai levantar na área. Levantou na área. Muito longe. O Pirambu não está conseguindo trocar passes no ataque. Isso está dificultando para a equipe do Pirambu. Já o Barcelona está conseguindo. Não foi feliz ainda em concluir direto para o gol. Naquela chance do Erigol. A gente percebe que quando o Barcelona está de posse da bola aqui no setor defensivo, o Pirambu está jogando todo recuado. Olha, levantada na área. Despeça do Vinícius. Lucas. Vinícius recebe. Luizá passa, pede. Vai tentar evitar a saída. Conseguiu. Levantou na área para ninguém. Fácil para o goleiro Edvaldo. Para. Olha. Luiz Fernando pede. Recebe. Tem todo o espaço para conduzir o jogo. Olha a tentativa do Erigol. E ele acaba não conseguindo o domínio. O Isar, Jota, ele não consegue pegar uma bola ainda. Não chegou uma bola para ele transformar em uma chance, né? Promissora de gol, né? Ele sempre pega a bola muito longe da área, né? Ele não conseguiu ainda. A bola tem que chegar mais clara para o Isar, né? Muito longe. Muito longe. O time do Pirambu está jogando da linha do meio para o seu setor defensivo, né? Está deixando muito espaço aqui. Quando aparece alguém, aparece sozinho. Sem nenhum perigo. Olha o Josimar. Passiu. Recebeu. Levantou na área. Olha o Edvaldo. Tentou por ali. Com ele, o Adão evita o toque do Edvaldo. E o Rogério está marcando falta, né? Ou não? Isso. Fala no chão. Falta. Segundo ele, ele se apoiou no defensor. Já saiu jogando ali o Vinícius. Com o Valmir. Tales. Está na bola. Acabou de entrar o camisa 7, Tales. Jose. Sai jogando. Tenta fazer a ligação com o Isar. Não consegue. Mas é impressionante, né? Como o time não consegue tocar passes, né? Não consegue fazer nenhuma criação de perigo, né? Isso. Está impressionante. O nosso amigo Careca aí, treinador e presidente, tem que corrigir isso aí, né? Será que os jogadores estão nervosos, Lauro Júnior? É, tem um pouco de nervosismo e também muito distante um do outro, né? Tem um distanciamento muito grande do ataque, né? Ele tem que se aproximar mais. Eles estão muito distantes. Isso dificulta o passe, né? Tentava por aqui buscar a bola o Isar, mas o Armando chegou botando, né? Só tirando ele para o lateral. É a famosa aproximação, né, Jota? Tem que se aproximar mais, né? Está muito distante. Já observou aqui o Lauro Júnior. Nesse primeiro tempo, a equipe do Pirambu tem que conversar no intervalo, né? Para poder pressionar um pouco mais o seu adversário, que é o Barcelona. 0x0, primeiro tempo, 18 minutos. Muito obrigado a todos os internautas acompanhando a nossa transmissão esportiva. E aqui muitos torcedores, né? Vieram acompanhar de perto, sentir aí esse clássico, né? Esse calor humano desse clássico entre os líderes. Muita gente já marcando presença aqui no campo do Bebeto Coelho para acompanhar de perto essa última, quinta partida desta sétima rodada, Romenig. Exatamente. Agora o que a gente pode observar, Jota Landa, é que a equipe do Barcelona, taticamente, está melhor em campo. Está melhor distribuída em campo. E a equipe... Eu com você, Jota. Olha a bola levantada na área com o perigo. Corte feito. E é escanteio em favor da equipe do Barcelona. Corte feito ali, né? Pelo zagueirão que está estreando hoje. O Adão que está estreando aí com a quatro na equipe do Pirambu. Olha a bola voltada para trás. Ninguém aparece por ali. O Josimar aparecia por ali, mas não está valendo nada. O jogo está parado para o atendimento de um jogador do Barcelona que está no chão ali, Romenig. Exatamente. No choque com o jogador Thales. Me parece que é o zagueiro, né? Está me parecendo que é o Armando. A gente vai conferir aqui para ver quem é aquele jogador que está no chão. O Dede, Jota. O Dede da equipe do Barcelona. 0 a 0. O Dede joga mais pela... O Armando aí na reta final. O Dede joga mais pela esquerda, né, Jota? Exato, exato. Joga mais pela esquerda e o... O Armando aqui pela direita. Para você acompanhando nos detalhes, né? A imagem aí de Carlos César. Fazendo aí um foco na torcida. A torcida que está marcando presença aqui nessa última rodada. Aliás, nesse último jogo da sétima rodada do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza. Já estamos, né, na antepenúltima rodada. Domingo será a penúltima. E aí no próximo domingo teremos aí a última rodada para ver aí realmente quem serão os quatro semifinalistas dessa temporada de 2023. O torneio de peladas Humberto Carlos de Souza, que tem a organização da Secretaria Municipal de Esportes, secretário Maurílio Corrêa e toda a sua equipe. E claro, apoio exclusivo e total da Prefeitura de Tibiras. Administração, doutor Antônio Borba, cidade de todos. Recupera o Jose, sai jogando. Olha o Isar, sai da marcação. Com ele ali, o Armando. Ele prefere virar o jogo com o Hudson. Tentou ali o domínio, foi atrapalhado pelo árbitro. Conseguiu dominar, Tales recebe. Levantou na área, Armando. Faz o corte. Ela vinha com o endereço ali para os pés do Isar. O Isar estava armado já, viu? Terminou. Nalde papo desse primeiro tempo, 0x0. Romeningui. É, exatamente. 0x0. Um jogo em que a equipe do Barcelona buscou mais o jogo. Estava melhor distribuído em campo. A equipe do Pirambu correu mais atrás da bola. Com muitos espaços aí para a equipe do Barcelona jogar. Se não resolver isso nesse intervalo, vai sofrer muito no segundo tempo. São 14 finalizações, meu amigo, do Barcelona e somente 3 do Pirambu. Você vê a diferença aí, né? Das duas equipes. O Barcelona criou muito mais, né? Criou muito mais. Vamos ver se o Careca agora corrige isso aí. Coloca, se aproxima mais. O Tales está muito aberto pela direita. O Isar muito aberto pela esquerda. Ele está tendo um vazio aqui, ali na frente da área do Barcelona, com relação aos atacantes do Pirambu. Muito bem. Para você acompanhando a nossa transmissão, receba o nosso abraço. O abraço de toda a equipe Oitimba TV, que agradece de coração. É a sua companhia de todos os domingos. Vamos aos nossos anunciantes. Já já a gente volta para a segunda e última etapa desse quinto jogo. Pelagão 2023, oferecimento. Centro Médico Rádio Imagem. Igo Contador. Açaiteria da Dila. Secretário de Finanças Paulo Vinícius. Melis Bodas. Oferecendo o melhor aos seus clientes. Realização. Prefeitura Municipal de Tibiras. Cidade de todos. Ok, então, de volta para a segunda e última etapa dessa quinta partida da sétima rodada. E a gente vai abraçando com muito carinho todos os internautas acompanhando a nossa transmissão. Alô, Miltinho Moraes, aí no bairro São Sebastião. Está acompanhando aí a atuação do Pirambu, que está empatando aí com o líder Barcelona. O Pirambu precisa vencer, né? Para carimbar de vez aí a sua passagem para a etapa de semifinais do torneio de peladas Humberto Carlos de Souza. Enquanto no detalhe você vê aí o presidente careca, né? E o seu orientador conversando aí com os jogadores. Como já disse o Lauro Júnior, não teve nenhuma criação perigosa nesse primeiro tempo. A equipe do Pirambu, só a pressão aí da equipe do Barcelona. É verdade, o Barcelona foi muito melhor, criou muito mais oportunidades, foi mais produtivo, né? No ataque, muito bem postado no sistema defensivo e o meio campo bem funcionando. Esse papel do Josemar de volante ali, ele faz muito bem, esse policiamento ali na frente da área. São poucos times que tem um jogador assim dessa qualidade e isso facilita muito, porque a zaga não pega, não fica aquele mano a mano, né? Tem sempre alguém para dar o primeiro combate e o Barcelona tem o Josemar que faz isso muito bem. Já a equipe do Pirambu, que tem grandes valores, grandes jogadores, não é à toa que é o vice-líder, precisa melhor uma aproximação no ataque, né? O Tales entrou muito aberto pela direita, o Isar, que era para jogar centralizado, está jogando aqui pelo setor esquerdo e está tendo um vazio ali, um homem para fazer o pivô, né? Dizer assim, para organizar mais as jogadas, não só para quem vem chegando, como também para os jogadores que vêm pelas laterais. Então tem que consertar isso aí, o Careca, para que o Pirambu entre no jogo e melhore aí as finalizações que até agora só está dando o Barcelona com 14 finalizações e somente 3 da equipe do Pirambu. Vamos lá para o segundo tempo, Jota. Muito bem, as duas equipes já posicionadas para o início dessa segunda etapa 0x0. Obrigado a todos os internautas que estão aí, mandando as suas mensagens, suas fotos, batida direta para fora. O Edvaldo só acompanha e ela sai, é apenas reposição desse primeiro tempo, aliás, do segundo tempo, já estamos aí com 14 minutos iniciais dessa segunda etapa. Se atrapalha por ali o Armando, pressionado ali pelo Diego, que já está em campo na equipe do Pirambu. Para você acompanhando a gente, 0x0, clássico dos líderes, o Hollywoodson recebeu, o Thales bateu e ela passa muito próxima na primeira tentativa do Thales. O Thales, como a gente já dizia aqui nas nossas transmissões, né, está devendo e devendo muito, né, para a torcida do Pirambu. E aí na sua primeira tentativa... 30 segundos a primeira finalização, né, Jota? Pois é, já duas finalizações aí da equipe do Pirambu. Conversou ali com o Careca, presidente, né, receberam as instruções e aí vamos pressionar, vamos para cima, em busca do resultado. Está aí, muito bem, para você, José Luiz Gomes, meu Barça, vai vencer. Está aí, torcedor do Barcelona, confiante, um minuto do segundo tempo, 0x0. Bola levantada na área, corte feito pela equipe do Barcelona. Na sobra, o Adão, bota para fora, em lateral, em favor da equipe do Barcelona. Tainatai, jogo duro hoje, está certo. Olha, eu quero aproveitar, mandar um abraço para a Maiane. Alô, Maiane, em São Paulo, acompanhando a nossa transmissão, o Pedro Souza e também o Paulo Black. Olha a batida com o perigo do Luiz Fernando. Perde uma grande oportunidade, Romênig. Exatamente, Jota Orlando, ele estava aqui, conversando com o nosso mesário aqui, falando sobre algumas histórias aqui, mas ele não estava atento no lance, mas tudo ok, tudo legal. Muito bem, chegava com o perigo o Luiz Fernando, na primeira tentativa do Barcelona nesse segundo tempo. Quase, quase, o Barcelona não abre o placar aqui na toca do Coelho, Lauro Júnior. Essa aí, Jota, o Barcelona continua, né, mais agressivo, né, teve uma, melhorou um pouco ali o Pirambu, fez uma finalização, mas o Barcelona continua, né, muito mais presente no ataque do que o Pirambu. Muito bem, para você que está mandando a sua foto, Lobinho, alô, Lobinho, grande goleiro Lobinho, rapaz, que já foi um dos melhores goleiros, né. E uma das edições aqui do Torneio de Peladas, Humberto Carlos de Souza está acompanhando a gente fora do município de Tibiras. Lobinho, recebe aí o nosso abraço, tá certo? Está mandando aí a sua foto. As pessoas estão mandando foto aí, a gente pede desculpas, né, estamos aqui com um problema no aplicativo que reproduz a foto aqui na transmissão, mas a gente agradece de todo o coração a sua participação. Um abraço para o Lobinho, um abraço para todos em São Paulo acompanhando a gente. para a Maiane, para o Pedro, para o Paulo, um abraço também para o Marabá lá em Canaã dos Carajás. Abraçando você, Marcos Réus, Marcos Soares e todos do grupo de futsal Timba acompanhando a transmissão esportiva. Estão em casa, estão na tranquilidade por aqui, né, o tempo está bom, o clima está perfeito, né, para quem está aqui no campo, né, está nublado, o sol não está cartigando muito, né, mas aquele calor está batendo, né, aquele que a gente chama aí de calor abafado, né, Léo? É. O pessoal tem no ditado, né, a base tem aí um calor abafado, né? Jota, um duelo ali do Josimar com o Hudson, rapaz, não foi brincadeira, viu? Pediu para sair o Hudson. Olha, o Hudson não está bem nessa partida, né, segundo informações do Romênica, e já está pedindo aí para ser substituído. Erivelto. Gira. Rodrigo. Luiz Carlos. Recebe por aqui o Dedê. Bateu de longe, Vinícius. Que defesa, cara. Faz uma defesa difícil ali o goleiro Vinícius da equipe do Pirambu. Mais uma finalização aí para a contagem do Lauro Júnior para a equipe. 15 agora. Isso aí, para a equipe aí do Barcelona. 15 finalizações contra apenas duas ou três aí do... Quatro finalizações só. Quatro do Pirambu. Aí o Lauro Júnior acompanhando atentamente, olha o Armando, vai bater de longe, e muito longe. Sem perigo para o Vinícius, que reclama muito aí do seu time. A marcação não está aí agradando o goleiro Vinícius. É um cara que está ali atrás e tem toda a visão, né, a visão privilegiada aí do campo. Né, Lauro Júnior? Exatamente, Jota. Agora, Jota, é... É... É nítida aí a... A questão do elenco, né, o... O Pirambu não tem um elenco tão forte assim no total, né. Tem os jogadores titulares, mas quando precisa de jogadores para entrar e... E até melhorar o rendimento da equipe, a equipe não... Não tem isso, não tem esse... Esse... O que tem o Petrocan que o Bebeto usa, né. Então isso aí faz do Petrocan um time muito forte, Juntamente com o Barcelona, para ser o campeão do Peradão 2023, viu. Muito bem, muita gente em casa, né, que estava ansioso por essa partida. Esperava que seria um jogo de muitos gols e... Aí, zero a zero. Muitas defesas aqui do Vinícius, mais uma defesa do goleiro Vinícius. Está fazendo o seu nome, goleiro Vinícius. Olha, Dedê, levantou na área, na tentativa... Já está se transformando, né, Jota? Já está se transformando em uma das principais peças do jogo, né. Pois é, é o cara que mais está aparecendo aqui na equipe do jogo. Trabalhando, trabalhando muito. Vai seguindo. Recuperação da equipe do Barcelona. Corte feito. Pelo Jose, lateral em favor da equipe do Barcelona. Já cobrado. Luiz Fernando. Levantou na área. Olha o Vinícius, foi lá em cima para mais uma defesa. Sai jogando. Quem pega a bola e faz aqui uma pirueta para cima dela. Já sai jogando com o Tales. É o Diego. A tentativa de toque no meio. Acaba errando o Jose. Olha o Rodrigo. Perdeu. Recuperação do Pirambu. Tales. Recebeu. Tentou por ali. A bola muito forte. E ele acaba não dominando. E ela acaba ficando fácil para a defesa do Edivaldo, que já sai jogando com o Dede. Tem muito espaço por aqui. O time do Pirambu está todo recuado. Olha o Valber. Camisa 2. Tentou a ligação com o Adão. Já sai jogando com o Tales. Aliás, o Luiz Carlos. E parecia que era o Adão, mas o Adão já está aqui fora. E está em campo aí o Luiz Carlos com a camisa de número 22, me parece. Já também aqui o Valber. Também já está em campo. Camisa 2 da equipe do Pirambu. Assim também como o Diego, camisa 16. São as alterações já feitas aqui pela comissão técnica do Pirambu. Está aí no detalhe aí de costas. O Adão, camisa 4, já fora. E quem está em campo aí é o Valber. Está jogando ali no setor defensivo da equipe do Pirambu. Na saída do Hudson, entrou aí o Luiz Carlos, camisa 22. Para você que está acompanhando a nossa transmissão. Também em campo já o Jameson. Jameson, camisa 2 da equipe do Barcelona. Corte do Vinícius. É lateral em favor da equipe do Barcelona. Já cobrado. James, Luiz, Fernando, Josimar pede. Ele prefere fazer a ligação ali com o Erivelton. Ele não consegue alcançar e ela sai já. Colocado em jogo a bola pelo goleiro Vinícius. Tentava por ali o Lucas. Foi cortado. Escanteio. Corte feito pelo Jardel. É escanteio em favor da equipe do Pirambu. O próprio Lucas já pega ali para fazer a cobrança. O camisa 11 da equipe do Pirambu. Vai levantar na área. Levantou na área. Quem sobe por ali? Dedê faz o corte. Recuperação do Valber. Voltou para a área. Corte feito pelo zagueiro Dedê. Com ele ali o Luiz Carlos. Falta em favor da equipe do Barcelona. Oito minutos. Segundo tempo. Zero a zero. Para quem esperava um clássico de muitos gols. Vai ficando aí. Só na vontade. Por enquanto o placar está zero a zero. Barcelona e Pirambu. Jameson. Olha o Dedê. Saiu do Valber. Saiu do Vinícius. O pulo para trás para o Luiz. Fernando e ele. Arrisca de longe. Sem perigo. São o Vinícius que vai fazer a reposição. Nove minutos. Segundo tempo. Zero a zero. Vinícius. Sai da marcação do Josimar. Foi puxado. Vai para o chão. É falta. Falta em favor da equipe do Pirambu. Romênigue. Zero a zero. Zero a zero. O jogo realmente entre duas equipes muito técnicas. Mas o que mais o torcedor imaginava que fosse acontecer. Era gols. E eram os gols. E nenhum até agora. Para você acompanhando esse clássico. O clássico dos líderes está zero a zero. Estamos na segunda etapa. Olha aí. Toque de passes no meio do Vinícius. Entre o Diego. Toque errado. Recuperação. Recuperação do Lucas. Foi empurrado. Falta. Falta do Erivelton. Ali o empurra, empurra por ali. Já se formou uma confusão. Chegava por ali o Josi. Cartão vermelho. Para os dois. Foi expulso. Dois jogadores expulso. Os dois envolvidos. Os dois empurrões ali, né? O Josi com o Erivelton. Estão se estranhando por ali. E aí, né? Foi expulso. Expulso. O jogador Josi. O zagueiro. E o outro? Foi expulso. Foi expulso ali o Erivelton, né? Os dois acabaram se empurrando ali, né? Tá aí. Aí o gesto aí do Josi. Muito estranho, né? O Josi tá muito irritado. Foi expulso. Chega por ali o careca. Pra conversar com o seu atleta. E aí o certo é que temos aí dois jogadores expulsos. Um de cada lado. E pra você acompanhando a nossa transmissão esportiva. O árbitro Vanilson em cima do lance. Uma falta ali em cima do Lucas. E aí começou o empurra, empurra. E aí o resultado é que dois jogadores receberam cartão vermelho. E estão fora aí da próxima rodada. Romanique. Exatamente. É uma situação que num clássico como esse. O torcedor fica chateado, né? Com os jogadores que são realmente grandes referências dentro da equipe. Se envolver numa confusão e ser expulso, né? É o que menos a galera contava era com isso. Com você, Jota. Olha o Luiz Fernando. Levantou na área. Olha o Vinícius. Não alcançou e ela bate na trave. E bola perigosa do Luiz Fernando. Por pouco aos 11 minutos. Não faz o primeiro jogo, o primeiro gol desse clássico, Romanique. Exatamente. Por pura sorte do goleiro. Ele foi... Ele teve uma impulsão muito pequena. E aí, meu amigo, ficou contando com a sorte. E foi exatamente o que aconteceu. Quero mandar um alô e um abraço pro Paulo, que tá em Santa Catarina. Curtindo a gente, Jota. Aí o lance da falta, né? O Lucas recupera a bola. Aí o Eribelto chega e faz a carga ali no Lucas. Empurra, né? E aí tudo bem, né? Quando ele já tinha marcado a falta. Não tinha nada, né? O Jôsio... O Lucas reagiu, né? Pois é. Aí o Jôsio chega. E aí vai pra cima do Eribelto. Empurra ali, né? Aí os dois se empurram. Quer dizer, é uma expulsão de graça, né? Expulsão de graça, né? Boba, boba. E o Pirambu perdeu mais com essa expulsão aí, que perdeu um homem de... Um homem de referência ali na zaga, né? Exatamente. O Jôsio que é um cara de referência ali na zaga. Um cara que defende e também vai pro ataque, faz gols, né? Um desfalque aí pra equipe do Pirambu. Exatamente por conta disso que o Hudson voltou. O Hudson volta pro jogo. Aqui o Luiz Fernando. A marcação dele ali, o Vinícius. Ele encara a marcação, tentou bater a bola, explode ali no Valmir. Acaba saindo. Recuperação do Hudson. Tem espaço, sai conduzindo. Saiu da marcação do Dedê. Achou o Vinícius. Olha a tabelinha, tentava por ali. Daí apenas reposição pra o goleiro Edvaldo. Tá por ali o Hudson no chão. Cartão vermelho aqui pra o dirigente da equipe do Pirambu, né? Exatamente. O Hudson tá caindo? É, o Hudson tá no chão ali. Já fez sinal ali pra ser substituído novamente. Vai ser levantado ali pelo árbitro Rogério. E Jôsio. O Hudson que não tá bem nessa partida, né? Foi expulso o David. Filho do Brolino. Tá aí. O David, que é um dos... Da comissão técnica. Da comissão técnica ali da equipe do Pirambu, né? Por reclamação, recebeu o cartão vermelho. E vai ficar ali do lado de trás da corda, que separa o campo dos jogadores. Muito bem. Aliás, dois torcedores. Por aqui tentava a equipe do Barcelona. É apenas a lateral ou o tiro de canto? Está marcando ali. Vamos esperar pra ver o que o árbitro Vanilson deu ali. Se foi lateral ou foi tiro de campo. Tiro de canto, Jôsio. Tiro de canto em favor da equipe do Barcelona. A cobrança já cobrada. Tô atrás. Dedê. Vai levantar na área. Bateu. Bola cabra sobrando pro Vinícius. Recuperação da equipe do Barcelona. Jameson. Jardel. Olha, sobra a batida e o gol. Gol do Barcelona. Jameson. Camisa 2. Abre o placar no Clássico. 1 a 0 para o Barcelona. Aos 14 minutos do segundo tempo. Romerigui. A bola foi cruzada do setor direito aqui em diagonal e aí apareceu ele. Jameson muito oportunista. Mandou pro fundo das redes pra alegria da Dona Maria Quintino e toda a torcida do Barcelona que vibra, vibra com esse gol que dá vitória parcial à equipe do Barça. Informando Prefeitura de Timbiras e Branco do Gesso. Aos 15 minutos do segundo tempo. O Barcelona faz 1 a 0 com o Jameson. Sem chances pro Vinícius que vinha fazendo aí. Ótimas defesas, defesas importantes. Mas desta vez o chute do Jameson cruzado não deu aí pra o Vinícius. Olha aí. Jameson de primeira, né? O Vinícius até que tentou, mas não conseguiu. E o Jameson sai pro abraço. 1 a 0 no Clássico. O gol do time, time melhor em campo. O time que tá procurando o gol a todo momento, né? São praticamente mais de 20 finalizações contra apenas 7 do Pirambu, né? Então muito pouco produziu a equipe do Pirambu. O Barcelona é muito melhor e faz o merecer esse 1 a 0. Olha o Hudson, sai pelo meio. Forte feito o Dedê, mas já está parado ali. E já está, olha lá. Falta, falta em favor da equipe do Pirambu. 16 minutos, segundo tempo, 1 a 0. Fala, Romenigui. O Silvio Amor acaba de nos informar que entrou em contato com o jogador Larisso e não passou de um grande susto. O jogador tá bem e que não foi uma lesão que preocupe. Muito bem, notícia boa. Notícia boa que nada de grave aconteceu com o Larisso. Foi apenas um choque entre ele e o Vitinho do Vila Nova, mas já está tudo bem com o atleta. Já pode voltar aí pra próxima rodada. E por aqui vai dando o Barcelona no Clássico. 1 a 0, gol de Jameson. Aos 14 minutos do segundo tempo. 17 minutos já chegando. Impressionante, né, Jota? Sete jogos, se manter esse resultado aí, são sete jogos, sete vitórias. Impressionante, né, Jota? O Barcelona vai se classificando. Aliás, já está classificado e vai vencendo mais uma. Só está esperando aí o resultado. As últimas rodadas pra ver quem serão. Olha aí. Dominou no peito o Armando. E aí, a bola sai e é escanteio em favor da equipe do Pirambu. Por ali tem pressa o Lucas. Vai levantar na área. Bateu pro baixo. Corte feito do Josimar. Recuperação da equipe do Barcelona. É o contra-ataque. Tentava por ali o Luiz Fernando. Foi barrado. Vem pro ataque a equipe do Pirambu com o Lucas. Tentou achar ali o espaço pra fazer a ligação com o Isar. Foi cortado. Mais uma falta em favor da equipe. Falta do Josimar. Falta do Josimar em cima do camisa 10. Hudson. 18 minutos. Já chegando aí na reta final desse segundo tempo. Último jogo. Sétima rodada. Faltando apenas duas rodadas. Para o final da fase classificatória do torneio. Humberto Carlos de Souza. Lauro Júnior vai tentar botar na área. É pra ver aí o que que dá, né? Nesse finalzinho. Acho que ele vai tentar direto. Vai vir o tempo. Tentou direto. A bola passa. Jota. Feito do Luiz Fernando. Escanteio. Em favor da equipe do Pirambu. Fala, Romenigui. Duas informações. Uma é de que o... O Silvio Ramon tá informando aqui que o Pirambu tem que assinar, tem que ligar o sinal de alerta. Porque já pode complicar a sua situação. A outra informação é de que o Silvio Ramon tá dando a sugestão que a organização conversa com os times para que o jogo seja o primeiro, tendo em vista que o time não vai jogar, claro, para que aconteça logo o primeiro, para que os outros sejam diretos. Muito bem. Romenigui, não existe isso aí. Você ficar, esse vácuo aí. Mas eu acredito que a organização já vai colocar já nessa próxima, nessas duas últimas rodadas, né? Mexer aí na tabela para que não fique esse horário vago aí. O time já anunciou a saída, já saiu do campeonato, já saiu do torneio. Não tem nada que ficar esperando, né? Isso aí é... Seria uma coisa absurda, né? Bota só a time para entrar em campo, dar o toque inicial e acabou o jogo. Falta em favor da equipe do Pirambu. Antecipa os jogos, tudo, né? Eu acho que até deve começar um pouco mais tarde, né? No próximo domingo, né? Volta de 8h30, né? Eu acho que é meio horário normal, Jota, porque é por causa do tempo aí, no sol. Exatamente, é. É tirar, acabou, o time não vem mais. O time que iria jogar contra o Alto da Glória entra em campo, porque tem, é obrigação. Dá o pontapé inicial e acabou o jogo. Muito bem, então a gente vai aguardar aí a próxima rodada para ver o que vai acontecer na tabela, já que uma equipe já foi eliminada. 20 minutos, estamos aí por conta da arbitragem. Barcelona vai vencendo por 1x0 e tem aí uma cobrança de falta a seu favor. Quem sabe será esse o último lance do jogo por ali o Jameson e também o Dedê. Autorizado. Dedê partiu, bateu. Na trave. Na trave ou foi defesa do Vinícius Romendigui? Foi defesa, o juizão está dando ali o escanteio. Lucas, tiro de canto em favor da equipe do Barcelona. Já cobrado. Bola levantada na área. Vem o Lucas na recuperação. Isar, tem pressa a equipe do Pirambu, está perdendo. Levantou na área, o toque de cabeça. Ninguém chega. E aqui acompanha apenas a saída. É lateral em favor da equipe do Pirambu. Já cobrado. Isar. Tentava por ali a ligação com o Hudson. Foi para o chão. Falta. Rogério está marcando falta. Do Rodrigo em cima do Hudson, camisa 10 da equipe do Pirambu. Agora vai dar certo. Entrou o presidente. Pode ser esse o último lance da partida. 1 a 0 para a equipe do Barcelona. 21 minutos. Quem sabe, né, Menica? Segundo tempo. Lucas na cobrança. Por ali o Careca presidente também. Já em campo. Olha o Lucas. Dois na barreira. Há uma boa oportunidade para a equipe do Pirambu. Batida na barreira. Na sobra ainda com o Lucas. Faz a proteção. Pressionado ali. Se continuar assim vai acabar o jogo. Lucas. Achou espaço, botou na área. Corte feito pelo Dedê. E por aqui. Fim de papo. César. 1 a 0 para a equipe do Barcelona. 100% de aproveitamento. Vinte e dois pontos tem a equipe do Barcelona. É absoluto líder. Invicto. Vinte e dois pontos. Nenhuma derrota até o momento. Nenhum empate. Só vitórias. Tem 15 gols aí de saldo. Está tranquilo. E o Pirambu. Como já disse o Silvão. Olha aí. Tem três equipes aí na cola do Pirambu. O Arsenal. Tem aí também o Petrocan. E tem também o Timirense. Está aí. Está complicado agora a situação do Pirambu. Que precisava apenas de uma vitória para garantir a segunda vaga. Mas e aí com o último empate e também agora com a derrota. Fica complicado aí para a equipe do Pirambu. Vai ter que brigar nessas duas últimas rodadas. Pelo retrovisor e ver o Petrocan e o Arsenal. Fala, Romenig. Estamos aqui com o jogador James. Uma jogada que aconteceu ali pelo setor direito. E você ali oportunamente apareceu no lugar certo. Na hora certa. E acabou fazendo um gol muito importante num clássico. É momento certo, né? Trabalhou ali. Bola calma nos meus pés. E é caixa, pai. Se pega uma ou duas chances. Não tem negócio de perder não. É gol mesmo. Tem não. Meu time joga para ganhar. Joga para ganhar meu time. A gente até comentou que taticamente o time do Barcelona foi melhor distribuído. Estava no controle do jogo. E o gol não saiu por acaso, né? Isso aí. Nosso time trabalha muito a bola, né, cara? Tem valorizado muito a posse de bola. E aí vem mantendo, destaca o nosso time. Todo mundo unido. Todo mundo trabalhando a bola. E consequentemente, né? Os gols vão sair. Igual hoje aí. Trabalhando a bola. A gente fez o gol lá. Uma jogada linda ali. E estamos de parabéns. É comemorar a vitória, né, garoto? Então vamos falar aqui com o secretário. Maurílio Corrêa. Nosso querido Maurílio. Secretário de esporte. Uma rodada em que o campo hoje foi daquele jeito, né? Muito bom o campo. Reagiu bem a chuva, né? Que deram uma trégua. Mas eu queria que você fizesse uma avaliação dessa sétima rodada. Parabéns, amigo César, né? Essa rodada, amigo, a gente trabalhou ontem aqui. Vem ontem aqui arrumar o campo aqui. A gente viu que a situação no campo era bem melhor do que os dias passados, né? Vem chovendo, mas a chuva tem esse fim de chuva leve. E graças a Deus hoje o resultado está aí, né? Tivemos bons jogos hoje, né? Infelizmente o time da Sul não compareceu, né? Tivemos um espaço vazio durante a rodada de hoje. Mas tudo certo, a torcida hoje viu um jogo diferente, né? Que foi o Barcelona junto com o Pirambu. Duas equipes ligando pelo título aí. Não só pela classificação, mas pelo título. Porque são duas equipes boas, né? A gente fica feliz. O povo compareceu mais uma vez, né? E parabéns às equipes. Parabéns à organização. Parabéns à nossa equipe do esporte aí que está trabalhando. Todos os equipes fazem isso. A gente fica feliz por isso. Agora, Maurílio, a gente não vai ter o jogo do Alto da Glória, claro. Ele não saiu da competição. Não tem como antecipar a segunda sugestão do Salmão. Não tem como antecipar o jogo para o primeiro, né? E ter só o time dando o pontapé inicial e recomeçar, iniciar logo os outros jogos. É, Ruminick, nós estamos trabalhando para isso, né? A próxima rodada, o jogo deles me parece que é o quarto jogo, né? E nós vamos sentar com as equipes para chamar aqui para jogar no espaço que vai deixar vazio para a gente cobrir esse espaço para a gente terminar mais cedo, entendeu? Agora, o último jogo, que é a última rodada, que vai ser a rodada de número 9, né? Ele faria o último jogo, né? E esse último jogo não vai acontecer, a rodada acontece normalmente. A gente espera, né, que as outras equipes, as sete equipes que estão em campo, né? Tenham consciência para a gente não terminar o jogo tarde, como está terminando agora. Agora, vamos sentar e conversar, que eu sei que a gente vai definir a coisa certa, para a gente fazer tudo certinho aí, sem prodigar ninguém. Beleza, Maurílio, obrigado. Secretário, para você que está em casa, para você que ficou até agora nos acompanhando, eu quero deixar aqui o meu abraço, a minha gratidão pela sua audiência. E eu quero me despedir e convidar você para estar com a gente novamente no próximo domingo, a partir das 8 horas da manhã, acompanhando através da Oi Timba TV. Todos, um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. É isso aí, Jota, estamos aproveitando aqui. Olha, foi uma bela rodada, né, só esse problema aí da não vinda do time do Alto da Glória, mas isso aí acontece, faz parte também, né? Mas, no geral, foi uma rodada muito boa, com muitos gols, gols bonitos. E vamos esperar que a próxima seja da mesma forma, né, com muitos lances, com muita emoção. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Muito bem, e aqui a gente finaliza mais uma transmissão esportiva, sétima rodada do Torneio de Peladas Humberto Carlos de Souza. Agradecer aí os internautas, né, a audiência. Muito bem, a gente agradece a todos os internautas por mais uma companhia, por mais um domingo, juntos com a gente, fazendo aqui essa transmissão acontecer, né, o Torneio de Peladas Humberto Carlos de Souza, e no próximo domingo a gente vai estar de volta e a gente, claro, né, espera contar mais uma vez aí com a sua audiência. Um abraço a todos, muitíssimo obrigado e até o próximo domingo. Peladão 2023, oferecimento.